A Transnistria, a região separatista da Moldávia, já escolheu o próximo presidente, Yevgneve Tchevchuk. Durante a sua campanha, Tchevchuk focou temas como a corrupção e o nepotismo e espera-se agora que venha facilitar a relação comercial com Moldávia. O adversário russo, Anatola Kaminsky, que se fez acompanhar com a esposa, teve apenas 26%. Já na volta anterior, a popularidade de Yevgneve Tchevchuk rendeu-lhe a maioria. A segunda volta só veio confirmar a eleição esperada com 74% dos votos. Na Transnistria, os cerca de meio milhão de habitantes dependem financeiro e politicamente da Rússia.